O livro compila três contos, independentes entre si. Que se centram em dimensões fundamentais da vida. O amor, o trabalho e a generatividade. Escritos com humor e ironia, cada conto encerra em si uma má notícia acerca do viver. E pretende provocar o leitor. Levá-lo a repensar acerca do impacto das tragédias da vida. Afinal, más notícias podem ser só notícias. No prefácio, Walter Ugumem diz-nos que, por definição, nenhum milagre é pequeno. Se quisermos encarar a vida como um milagre, até porque é mais fácil que seja um milagre a ser uma casa da natureza, um só segundo de consciência vale tanto quanto anos de consciência. Para alto demais notícias, um livro de Ana Ramos.